Olá amigos da Aplicar, Ciência Robótica Educacional, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje nós temos um brinquedinho muito legal, que nós vamos fazer um Fasten Unboxing, né? Ele já foi aberto, conferido e tudo mais. Então se você gosta do assunto braço robótico ou garra robótica de robôs, já deixa o teu joinha aí no vídeo, que ele é bacana. E eu vou trazer para vocês agora a apresentação desse material que chegou para nós, para teste. E depois quero fazer um vídeo dele funcionando e posteriormente ainda um vídeo dele também sendo montado. Para tirar dúvidas, eu sei que muitas pessoas às vezes querem participar, querem comprar esse tipo de coisa ou ter em casa. Então eles às vezes têm dúvidas na hora que compram e como montar. Pessoal, esse kit é muito bacana. Ele saiu relativamente barato para nós, dado a característica didática maravilhosa. Trata-se basicamente de um braço robô, uma garra robô de 3 graus de liberdade. Então ele tem uma garra, um movimento para baixo e para cima, e para um lado e para o outro. Essas placas aqui ainda estão com o plástico de proteção. Elas são placas de acrílico preto. Todas as peças foram recortadas a laser, ok? É bem bacana. O tamanho dele é bem legal. Ele tem aproximadamente quase 30 centímetros de altura depois de montado. Eu já vi as especificações técnicas na página. Então basicamente o kit consta de todas essas placas para fazer a montagem. Ele vem também com todos os outros acessórios. Sim, a parte divertida do kit é você poder montar. Então ele tem os quatro motores, ok? São motores que eles têm uma precisão de milímetros de movimento, né? Para controlar a abertura e fechamento da garra e tudo mais. Então temos quatro motores, cada um deles vai numa parte do braço. Nós temos aqui também uma plaquinha eletrônica. Nós já fizemos uns vídeos explicando um tutorial de como fazer soldagem nessas placas. A parte muito bacana de comprar esses kits desmontados, particularmente eu gosto, né? É que você pode você mesmo montar. É muito divertido. Então basicamente o que acontece? Tem esses potenciômetros aqui, esses resistores variáveis. Que a gente fala sobre eles nos vídeos de eletrônica KIDS, né? Que no futuro ainda terão um curso completo. Esses resistores, eles são o que vão controlar, por exemplo. Eu giro eles e vou fazer os movimentos da garra. Está chegando um kit também que eu vou apresentar para vocês. Que o controle é feito por joystick de IPS2. Isso, Playstation 2. Um joystick mesmo. Sem fio, que é muito bacana. Por enquanto esse aqui ele é fixo, então você tem que chegar perto na base da garrinha e fazer os controles manualmente, ok? Basicamente isso aqui que vem. Os motores, essas peças. Dentro da caixinha também, vem o cabinho de ligação para os motores. E vem o meu controlador Arduino. O famoso Arduino, que alguns já conhecem, já ouviram falar. Não tirei nem da embalagem ainda, ok? Cada vez que eu compro um kit, vem um desses, então eu já tenho vários. Não preciso nem comprar avulso mais. E esse é o cabinho de gravação. Você coloca o código no computador. Abre um programinha que tem lá. Coloca o código. Espeta o cabo USB no teu computador e espeta aqui na plaquinha. Manda gravar e ele está pronto. É só fazer as ligações e ele sai funcionando. A coisa bacana desse kit é que você não tem que criar software nenhum. Você pode mexer nele, pode criar o seu, pode. Mas ele vem com o software pronto para você que nunca mexeu com eletrônica, informática, programação, essas coisas. Isso é bem interessante. E de praxe, né, as chavezinhas e todos os parafusos para fazer a montagem do kit, ok? Como logicamente esse é um unboxing, eu ainda não montei o kit. Assim que ele estiver montado, eu vou trazer para vocês as especificações da... Se faltou peça, se é suficiente, tamanho dos parafusos e coisas desse tipo. E também sobre o funcionamento dele. Se vocês quiserem saber onde eu comprei esse meu, ele custou atualmente aproximadamente R$100, tá? Incluindo frete e tudo mais. Achei super barato. Interessante para o projeto. Com tudo isso aqui que veio e isso aqui vem no pacote. Ok? Obrigado por participar conosco desse vídeo. Se você gostou, achou interessante, deixa teu joinha, teu like no vídeo. Quer fazer alguma pergunta sobre ele, o que eu souber já responder, o que eu já assisti, eu já li de material. Eu vou responder. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E vai fazer bastante favor. Eu teria o privilégio de responder para você sobre o kit de robótica ARM controlado por Arduino. Um abração então e até o próximo vídeo, pessoal. Então, vamos lá.